A magia é perigosa, assim como o fogo é perigoso. Qualquer um que se esquece dessa verdade é queimado. Magia não pode ser feita em segurança e também não pode ser destruída. Medo faz os homens mais perigosos do que a magia sequer poderia. O Círculo de Maja é a organização dedicada ao treinamento de magos nas nações de Tedas. Normalmente os círculos são parte da chanteria e são monitorados pela ordem dos Templários. O círculo tem autoridade para levar quaisquer crianças que apresentem talentos mágicos, mesmo aquelas da realeza ou da nobreza. Uma criança de linhagem nobre perde o direito a todas as suas heranças caso seja um mago. Essas crianças então tem uma gota de seu sangue retiradas e formadas em filactarias, que são pequenos objetos usados como localizadores para o caso de possíveis fugas. As crianças são treinadas e preparadas no círculo, alertando-os contra a possibilidade de possessão demoníaca e ensinando-os sobre como melhor usar suas habilidades mágicas. Quando eles chegam a certo nível, os magos devem passar por um teste, que é chamado de Provação. Enquanto a maioria dos recrutas acredita que esse seja um teste de habilidade mágica, ele é mais focado na habilidade de resistir à tentação dos demônios. Caso o mago passe, ele se torna um membro permanente do círculo, e caso fale, ele é possuído por um demônio e rapidamente morto pelos Templários presentes. Além disso, os aprendizes podem optar pelo rito da tranquilidade, caso não estejam confortáveis com a provação. O rito corta a conexão do mago com o imaterial, impedindo-o tanto de conjurar magias como de sonhar, além de destruir seu senso emocional, tornando-o imune a possessões demoníacas, mas também transformando-o numa espécie de robô. O diário de um mago feito tranquilo diz Se eu uma vez senti dor, ela não tem significado para mim agora. Se uma vez eu conhecia apenas o medo, agora eu conheço apenas o serviço. Qualquer dor houvesse, eu acredito que foi uma troca aceitável. O rito da tranquilidade é visto por muitos magos como um destino pior que a morte, e o abuso do rito pelos Templários sempre foi uma das maiores responsáveis pela rixa constante entre os dois grupos. O círculo mantém uma política de neutralidade com as outras nações, com poderidões sendo alguns dos únicos momentos onde a chantria permite que os magos se envolvam. Aprendizes são proibidos de levar quaisquer posses de sua antiga vida, porém são providenciados com novas vestes, educação regular e mágica, quartos e acesso a diversos hobbies. Ainda assim, a qualidade de todas essas coisas varia dependendo do círculo onde estão. O círculo de Kirkwall, por exemplo, é famoso por ser construído na antiga prisão dos escravos da cidade. Usando celas como quartos e templários que são comumente tiranos, o círculo de Kirkwall foi considerado um dos mais violentos, levando mesmo à origem dos eventos que levou ao conflito mago-templário. Dentro do círculo, o grande encantador está no ponto mais alto da hierarquia, sendo apenas um e servindo diretamente à divina. Os primeiros encantadores são encarregados de liderar seus respectivos círculos, seguidos pelos encantadores sêniores, os encantadores, os encantadores júniores, os magos, que contam qualquer residente mago que tenha passado em sua aprovação, e os aprendizes, que estão antes da aprovação. Finalmente, vale mencionar que os templários possuem o direito de declarar o rito de anulação, permitindo-os matar todos os magos de um círculo, desde que esses sejam considerados demasiado perigosos ou irredimíveis. No Império de Tevinter, os círculos são extremamente diferentes. Primeiramente, a presença nos círculos não é obrigatória. Em Tevinter, os círculos são mais parecidos com o que nós imaginaríamos como uma universidade arcana do que uma prisão, ou uma educação forçada. Além disso, a magia de sangue não é proibida, desde que usada apenas com o próprio sangue ou com o de um voluntário. Finalmente, os círculos tevinterianos estão ligados fortemente à política, uma vez que a posição de um magister se leva tanto pela influência de sua família, como por suas habilidades mágicas. Levando diversos magos a buscarem maneiras alternativas, muitas vezes proibidas, de buscar mais poder. Spoilers de Dragon Age 2 Com os eventos de Dragon Age 2 e as grandes tensões entre magos e templários no círculo de Karpol, Anders é levado a explodir a chantria da cidade, matando centenas de inocentes. Este ato, por sua vez, leva os templários a usarem o rito de anulação, que dá início à rebelião dos magos do círculo, eventualmente chegando à decisão de todos os círculos do mundo a se separarem da chantria, eliminando-os completamente. Dependendo da nova divina em Dragon Age Inquisição, os círculos podem voltar ou não, e de diferentes maneiras. Um mago pode conjurar poderosos feitiços através do imaterial, o mundo dos espíritos. Basicamente, um mago questiona a nossa realidade, tornando-a mutável e reformando-a em uma nova realidade onde as magias podem ser usadas. A magia está presente na história de Tedas desde tempos inlembráveis, prestando presentes mesmo nas lendas élficas de Arlatan, quando os elfos eram imortais e dominavam o mundo. Humanos, elfos e canares são capazes de usar magia, mas anões não. Além disso, anões não conseguem sonhar e acessar o imaterial, ficando confusos com a ideia do que é um sonho. O canto da luz ensina sobre quatro escolas de magia e uma quinta proibida. Essas são A escola da criação A escola da entropia A escola primitiva A escola espiritual E a escola de sangue Oposição em todas as coisas Para a terra o céu Para o inverno o verão Para as trevas a luz Pela minha vontade o equilíbrio é dividido E ao mundo eu dou nova vida A escola da criação manipula energias naturais Sendo usada para criar novas coisas E principalmente na arte da cura Algumas de suas magias incluem glifos de vários tipos Curas E bênçãos de velocidade e coragem Para você meu segundo filho eu dou esse presente No seu coração queimará uma chama insaciável A tudo consumirá E nunca se saciará A escola da entropia É a força oposta da criação Sendo às vezes chamada de escola da negação Nada vive sem a morte O tempo traz o fim a todas as coisas E ainda assim Esse fim traz novos começos A escola é usada para manipular as forças da erosão Do decaimento e da destruição Para criar novamente Algumas de suas magias Incluem maldições Pragas E manipulação de sentimentos e sentidos Causando medo Sono Terror E até visões falsas E a voz do criador ressoou pelo imaterial Dizendo Na minha imagem eu criei meu primogênito A vocês eu dei domínio de todas as coisas Pela sua vontade tudo é feito Mas vocês nada fazem O reino que eu dei a vocês não tem forma Sempre mudando A escola espiritual é considerada a escola do mistério Sendo o estudo das energias invisíveis que nos rodeiam Mas permanecem fora do natural Estudantes dessa escola manipulam diretamente as energias do imaterial Drenando mana de outros magos Movendo objetos com a mente E até mesmo invocando espíritos Algumas de suas magias incluem disparos e rajadas de energia E dissipações de outros efeitos mágicos Aqueles que se opuserem a Atir saberão a fúria O campo e a floresta queimarão Os mares se levantarão e os devorarão Os ventos destruirão suas nações da face da terra Raios cairão dos céus E eles rezarão a seus falsos deuses E encontrarão apenas o silêncio A escola primitiva é a segunda das escolas de energia Sendo oposta pela escola espiritual E lida com as forças mais tangíveis do mundo Às vezes chamada de escola do poder Magias primitivas lidam com os elementos Como fogo, gelo, terra e eletricidade Segundo uma entrada de códice Essa é a magia da guerra Fogo, gelo e eletricidade Devastação É isso que a maioria imagina Quando escutam a palavra magia Algumas de suas magias incluem Bolas de fogo Tempestades de gelo Disparos de eletricidade E até armaduras de rocha Maldito e corrompido é você Que pegou o meu presente E usou contra as minhas crianças Na escola proibida pelo canto da luz Magias de sangue são abastecidas por sangue Seja o próprio ou de sacrifícios Ao contrário das outras escolas Abastecidas por mana Tais magias tem entre seus principais efeitos O controle do corpo e da mente de outros E o de abrir completamente o véu Que separa o mundo real do imaterial Assim invocando demônios Em Tevinter foi-se uma vez Uma prática comum aos magisters Sempre terem escravos por perto Caso precisassem de sangue Para suas magias Algumas magias de sangue Incluem sacrificar a saúde de outros Para recuperar a própria Corromper o sangue dos inimigos E manipular a mente dos outros Para controlá-los Além dessas escolas principais Existem outras disciplinas mágicas Que apesar de não serem consideradas escolas A praga da poderidão A praga da poderidão É capaz de carregar potencial mágico Concedendo a algumas proles das trevas Habilidade de conjurar magias Diferentemente da magia normal Mesmo genlocks Proles formadas a partir de anões Podem vir a ser magos Ou emissários Como são chamados essas proles conjuradoras Particularmente famosa em Kirkwall A magia da força Lida não apenas com a manipulação da energia Mas a sua abundância Focando-se nos usos mais diretos dessa energia Magos da força podem criar tornados Que arrastam seus oponentes Manipular a gravidade Para esmagar e retardar E grandes ondas Que jogam seus inimigos para longe Na época dos elfos antigos Alguns magos seguiam o caminho Da força de vontade manifestada O Durtena e Nassalim A mente formando o corpo na arma perfeita Com o tempo Tais habilidades foram alteradas pela chantria Dando origem a ordem dos cavaleiros encantadores Capazes de invocar uma espada de energia do nada E criar poderosas barreiras Protegendo-os em combate corpo a corpo Uma entrada de código se diz O treinamento não for agradável Quando eu saí do círculo pela primeira vez Eu era um bebê novo ao mundo E aí me encontrei em batalha Na defesa da nação e do nome E quando as linhas se formaram Meus colegas magos se colocaram na retaguarda E eu dei um passo a frente Os zeladores delixianos tem uma forma diferente de magia Não ensinada pelos círculos Eles usam a natureza a sua volta As plantas, venenos, raízes e o próprio solo Para se moverem com facilidade Criar grandes áreas de espinhos E usar raízes para atacar aqueles a sua volta Os necromantes da cidade de Nevarra Usam uma forma de magia Que utiliza pequenos sussurros espirituais Não complexos o suficiente Para serem considerados espíritos Mas que provém da mesma energia Por causa disso E de sua reputação e ligação com a morte Necromantes são mal vistos pelo mundo de Tedas Suas magias lidam com aterrorizar inimigos Enfranquecendo-os ou entorpecendo-os E utilizando as energias da morte de seus inimigos Para ajudarem-nos no restante da batalha Considerada a mais nova escola de magia A escola da fissura não tem textos teóricos Tendo sido descoberta com a abertura da brecha Em Dragon Age Inquisição Magos da fissura levam sua meia esterida e material Ao próximo nível Permitindo-os enfraquecer seus inimigos E manipulá-los a seu bel prazer A habilidade de mudança de forma humana Para a de diferentes animais É uma das artes arcanas mais raras do mundo Sendo que sua existência É até mesmo negada pela chantria E pelo círculo de Magi Algumas vezes associadas a bruxas e maleficare A mudança de forma permite seus usuários Tomarem a forma de qualquer animal Com animais mais poderosos Requerendo maior habilidade do mago Apesar de que nos jogos Nós só podemos tomar as formas de aranha Urso Um enxame de mosquitos Outras formas como o corvo E até mesmo o dragão São possíveis Segundo Morrigan A arte de mudar de forma Era muito mais comum Na era dos antigos elfos em Arlatan No próximo vídeo Nós vamos falar sobre os espíritos Os demônios E seus diferentes tipos e formas Eu agradeço muito a todos que assistiram E até mais